Olá, o Paintbrush, aquele aplicativo bem antigo, bem clássico que nós temos aqui no Windows, ele veio recebendo alguns updates ultimamente. Na semana passada eu mostrei para vocês que o Paintbrush recebeu suporte para você ter inteligência artificial para ele remover o fundo das suas imagens, o que por si só já é muito legal. E esse recurso só aplicativos mais caros, como o Photoshop, por exemplo, usam. Mas nessa semana a Microsoft surpreendeu mais uma vez, colocando agora suporte a transparência no Paintbrush e também camadas, ou seja, você vai poder ter layers no seu Paintbrush agora. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é que ele ficou e como é que você instala essa versão nova do Paintbrush no seu Windows 11. Talvez funcione até no 10, é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então não vá embora, que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui no Sérgio Tecno, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno. Se esqueça de também dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no Sérgio Tecno, considere a tornar-se um membro aqui do canal, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho essa força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecno. Tá bom, pessoal? Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou muito contente em fazê-lo para vocês, porque é uma coisa que eu já vinha querendo que o Paintbrush tivesse mais de uma década já, que é muito útil, é você poder ter layers nas suas imagens, ou seja, você pode ter várias camadas ali de imagem no Paintbrush, e se você não gostar de uma, ou você quiser fazer alguma edição e alguma parte da foto, você edita a camada nela e não a foto inteira, ou seja, é muito prático. E eu estava dando uma bisbilhotada aqui no site aqui, que é do Windows Latest hoje de manhã, hoje à tarde, para falar a verdade, e eu dei de cara com essa imagem aqui, que eles colocaram aqui para variar a propaganda que é do Starfield, e uma camada e um novo painel na lateral direita aqui do Paintbrush com camadas, ou seja, layers, que é o nome de camadas em inglês que eles chamam. E isso aqui por si só já é muito legal, além da inteligência artificial que remove o fundo das imagens para você. E isso aqui eu achei muito interessante, você pode fazer várias coisas com esse recurso aqui no Paintbrush. Eu já vi, tem até pessoas que, se vocês até procurarem aqui no YouTube, vocês vão ver que tem pessoas que desenharam até a Monalisa usando o Paintbrush, ou seja, dá para você fazer coisas incríveis com esse aplicativo. E agora com camadas, os caras vão fazer, sei lá, os caras vão inventar a roda de novo aqui, porque é brincadeira o que dá para você fazer. Fora que no futuro ele também vai receber suporte com inteligência artificial para ele criar imagens para você, ou seja, você vai abrir o Paintbrush, você vai falar assim para ele, olha, eu quero um cachorro usando óculos escuros, pegando uma onda na praia, surfando, e ele vai desenhar para você um cachorro usando óculos escuros, pegando uma onda na praia. Isso que o Paintbrush vai fazer para você no futuro com o recurso DAWI, que eu vou fazer para vocês como um vídeo separado, que está até dando para vocês verem aqui do cantinho, aqui ó, que tem até uma prévia dele aqui, como é que ele vai ficar no futuro. Mas eu vou dar mais um tempinho para eu fazer sobre esse daqui, para esperar ele sair, para eu poder ter irmãos para mostrar para vocês. Mas esse daqui eu já tenho e eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, se vocês quiserem baixar essa versão que eu estou usando aqui, ela ainda não tem na loja da Microsoft, oficialmente você precisa baixar um instalador separado, que é o da loja da Microsoft, só que ele é da parte que é dos insiders, que é esse link aqui ó. Eu vou deixar no link aqui da descrição aqui do vídeo, essa página que eu estou acessando aqui ó, que é a página que é aqui do Windows Letters, tá? Que é essa daqui, tá bom? E com ela, vocês vão vir até essa parte aqui, que está aqui ó, Download and Install Updates. Aí você vai vir por aqui e você vai clicar nessa coisinha azul aqui ó, que é o Cloud Storage deles, que é o mesmo que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo aqui no canal. Quando você cair nessa tela aqui ó, você vai ter essa telinha aqui de loading aqui ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui ó, né? E você vai ter esse botãozinho aqui embaixo ó, Fazer Download, deixa eu até aumentar para vocês que estão no celular, enxergar certinho aí ó, tá? Tá vendo aqui ó, Fazer Download, vocês vão clicar aqui, tá? E ele vai ficar um tempinho aqui carregando algumas coisas para você, ele tem 61.4 MB, e aí ele vai abrir para você a janelinha, para você fazer o Download disso daqui, tá? Quando ele abrir essa janelinha para você, que eu estou esperando ele abrir aqui para mim, você vai salvar no seu computador e depois você vai instalá-lo normalmente. Eu vou até fazer aqui para vocês, para vocês verem como que é. Agora aqui no cantinho ó, tá vendo aqui ó, que ele já mostra aqui ó, o que você quer fazer com ele? Eu vou mandar abrir ó, e aí ele vai abrir essa telinha aqui para você, tá vendo? Essa telinha aqui ó, essa versão aqui do Paint Brush ó, é a 11.2308.18.0, é essa versão aqui, tá? É toda essa versãozinha aqui que é da Microsoft, tá? É um aplicativo que é da Microsoft Store, e ele é fornecido pela própria Microsoft, tá? Então pode ficar bem tranquilo, e você vai instalá-lo aqui, como o meu já está instalado, ele não vai ter a opção para você fazer a atualização dele, mas no seu caso, vai provavelmente ter um botãozinho para você atualizar, é só você fazer isso daqui, tá? Como eu já estou com ele instalado aqui, eu não vou instalar novamente. Depois que você fizer isso daqui, você vai vir aqui ó, deixa eu pegar o Paint Brush aqui, vamos agora diminuir um pouco a imagem aqui, eu vou deixar uma tela mais cheia aqui, para vocês verem a minha tela inteira, para ficar mais fácil para vocês verem como que ele ficou. e eu vou abrir o Paint Brush, cadê? O Paint Brush está aqui ó, esse aqui é o Paint Brush novo, tá? Dá para vocês perceberem aqui, nesse cantinho aqui ó, que ele tem uma telinha chamada camadas, deixa eu até abrir para vocês aqui ó, está vendo aqui no cantinho ó, camadas, quando a gente clica aqui ó, ele vai fazer isso daqui para a gente ó, ele vai mandar, é que a minha tela, ela é widescreen, então é ultra wide, então ela fica bem grandona aqui, mas vamos lá, quando você clica aqui em cima, ele abre aqui na lateral direita da tela, aqui do lado ó, as camadas para você criar layers, e você tem um botãozinho aqui em cima de mais ó, que você pode criar mais camadas, tá vendo ó, um, dois, três, você vai criando quantas você quiser, e qual que é a vantagem, o que é legal disso daqui, por exemplo, vamos supor que você pegou aqui uma, a ferramenta aqui do baldinho, e você colocou aqui, sei lá, um fundo verdinho, você pintou de verde né, e você quer depois botar um quadrado, sei lá, quer pegar um quadrado aqui, e você quer pintá-lo de sei lá, de roxo, aí você pega ele aqui, pega aqui o coisinho, e pinta um quadradinho de roxo, quando é uma imagem só, quando você não tem camadas, vamos supor que você não quer mais esse quadrado aqui, você quer apagar ele, ou você quer que ele fique invisível, você não tem como fazer isso aqui ó, desligar ele da sua imagem, é isso aqui que tem programas, como no caso o Photoshop, que você pode fazer isso daqui né, e aqui você pode desligá-lo, ou desligá-lo, e você tem também essa opção aqui ó, quer ver ó, que você pode arrastá-lo, não é só que eu estou criando imagens aqui, deixa eu voltar aqui, aqui, e você tem também, essa parte aqui ó, por exemplo, você pode vir aqui, você pode arrastar somente ele, na foto, perceba que ele não está, movendo a minha foto inteira, ele está mexendo só no desenho que eu criei ó, se eu quiser pegar aqui o outro lá desenho aqui ó, vamos aqui fazer um desenho aqui com uma canetinha aqui, eu sou canhoto, mas uso o mouse com a mão esquerda, com a mão direita, então vai ficar uma beleza, o desenho, mas vamos supor que eu quero fazer aqui, um desenho aqui ó, quero pegar aqui, fazer um abismo aqui, pá, não sei o que, e faço aqui o desenho aqui, puxo aqui, pá, vamos lá, vamos aqui fazer aqui o desenho, fiz aqui o desenho aqui, ficou rosa, mas tudo bem, e eu quero fazer alguma modificação nele, ou eu achei que não ficou legal, que eu posso pôr isso aqui um pouco mais para trás, alguma coisa assim, eu posso tranquilamente vir aqui ó, selecionar tudo, e eu movo ó, somente aquilo que eu queria, tá vendo ó, como é muito mais prático isso daqui, isso aqui é muito legal, e vamos por que eu não gostei, que eu não quero mais isso daqui, eu posso simplesmente, deixá-lo aqui invisível, ou eu posso apagá-lo, ou posso mesclar, essa, essa, essa camada, ou seja, eu posso pegar, esse quadrado aqui, mais essa aqui ó, né, posso, posso deixar os dois lá, selecionados aqui ó, e posso mesclar, para baixo, ou seja, ele pega aquele cara que está aqui embaixo ó, e aí, quando a gente vem aqui ó, olha lá que legal, ele juntou para mim, essas camadas, então isso aqui é muito legal, é, é uma coisa que já deve, que já deveria ter no Paint Brush, já há muitos anos, pelo menos uma década, mas eles não colocaram isso daqui, e é uma coisa que eu sinto falta, porque é uma coisa bem prática, eu não fiz teste aqui ainda, se dá para a gente fazer com imagens aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou, eu vou deletar essas imagens aqui ó, essas camadas aqui ó, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova camada aqui, ficou agora transparente aqui tá, eu vou pegar aqui no meu HD aqui, algumas imagens, sei lá, vamos pegar umas imagens aqui do, que eu uso para fazer thumbnails aqui para o canal, vamos lá, é, vamos voltar aqui, deixa eu ver, caçar minha pastinha aqui, vamos ver, vamos supor que eu quero pegar essa imagem aqui, não salvar, botei essa imagem aqui né, e aí eu quero pôr, nessa camada aqui, eu quero pôr uma, ele deixa eu importar a imagem para ele, deixa eu ver, importar para a tela de um arquivo, aí eu posso pegar aqui ó, então eu vou pegar aqui ó, uma outra imagem aqui ó, eu vou ver se ele vai deixar, eu vou colocar várias imagens, uma em cima da outra, assim que eu descubro onde é que está a minha pasta, aqui, 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 vou colocar esse robôzinho aqui, opa, e ele criou para mim uma camada com ela, tá vendo aqui ó, então eu vou vir agora aqui em, para ele selecionar todo mundo, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse robôzinho aqui ó, olha que legal gente, isso aqui está sendo feito o paintbrush, não estou usando na Photoshop, nada disso ó, eu quero pôr esse robôzinho aqui, sentadinho aqui ó, eu vou vir aqui nessa função aqui do lado ó, deixa eu ver se está pegando aí na tela para vocês, eu vou vir nessa função aqui do lado, que é para remover tela de fundo ó, vamos ver se ele vai remover para mim ó, ele removeu para mim aqui o robôzinho, tá vendo ó, olha que legal gente, aí eu botei aqui o meu robôzinho, aqui, bonitinho aqui no cantinho, se eu quiser eu posso deixá-lo maior, menor e posso criar um novo coisa aqui né, e aqui eu posso criar um texto, por exemplo, eu posso vir aqui, marco aqui a tela, o tamanho ali que eu quero, vou colocar, sei lá, colocar esse tamanho aqui, 72, e vou vir aqui, vou pôr aqui, serve, aí eu vou selecionar o texto aqui, vou mudar a cor dele, porque está, está meio esquisito essa cor aqui, vamos pegar uma cor mais legal, vamos pegar aqui o amarelão aqui, e botei aqui o Sérgio Tech, isso aqui também está em outra camada também ó, que eu posso, peraí deixa eu só separá-lo aqui, que eu posso pegá-la aqui ó, né, e também eu posso aumentar, diminuir, posso mexer nela, ou seja, é uma função muito legal, que você pode fazer agora no Paint Brush, que ele quebra um galhão, ele não está ainda um editor profissional, que você pode fazer qualquer coisa, que você queira aqui no sistema, tudo mais, perto do que o Paint Brush era gente, há duas semanas, e o que ele já ficou agora, ele já deu um salto tipo de zero para 1025%, e como próximo recurso que vai chegar para ele, que vai ser com inteligência artificial, para você criar imagens, tanto que essas duas imagens aqui ó, esse robôzinho aqui, e essa aqui de fundo aqui, essa cidade aqui, fui eu que criei usando inteligência artificial, você vai poder fazer isso dentro do próprio Paint Brush, sem você ter que baixar nenhum programa separado, nem nada disso, por exemplo, eu vou poder fazer as minhas thumbnails, aqui do canal, usando basicamente o Paint Brush, sem ter que apelar para nenhum outro software, olha só que beleza gente, isso aqui é uma coisa muito legal, que eu acredito que muitos de vocês, vão achar muito legal, e vai ser muito útil na vida de muita gente aí, mas, eu quero saber qual que é a sua opinião, você já tinha usado aquela versão anterior, que eu tinha mostrado para vocês, que é quando ele removia recursos da tela, quando ele removia o fundo da tela, e o que vocês acharam desse novo recurso, que é o de camadas, realmente eu não sei dizer qual que eu gostei mais, se é a opção de você remover o fundo da imagem, ou se é a opção de você poder criar camadas ali no Paint Brush, eu achei isso sensacional, e olha, fazia tempo que a Microsoft não fazia uma coisa diferente, assim para esse aplicativo, e eu gostei de ver, que em menos de 15 dias, nós já vimos dois recursos bem legais para ele, e provavelmente até o fim do mês, vai chegar mais um, que eu também vou mostrar para vocês, assim que ele estiver aqui, tá bom pessoal? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar o like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês, e se você já for inscrito aqui no Sérgio Tech, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom pessoal? Eu posto vídeo no canal todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom pessoal? Um abração para todos vocês, eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho